Eu vou ver se meu cunhado me conhece. Vou fazer só três perguntas pra ele e aí a gente vai ver. Qual que é o meu signo? Ares. Ele é o Zedô. Eu acertei. Zedô. Qual que é a minha comida favorita? Xuxi. Mentira, Zedô. E qual a minha cor favorita? Vermelho. Meu Deus, Zedô. Gente, meu cunhado me conhece melhor. Que palhaça é essa? Por que vocês estão gravando juntos? Amor, só uma gravação. Cat, vem aqui. Não.